Capricornianos, né? É vez de Capricórnio agora. Exatamente. Signo de Capricórnio sai com a Carta da Força. Então, a Carta da Força, ela traz exatamente um resultado muito grande, que é o quê? Com a Lua crescente, toda essa vibração da Lua cheia, a gente traz essa determinação ao signo de Capricórnio, que vai ter muito mais resultados essa semana, muito mais situações trazendo o lado positivo. Uma das características dessa semana é um lado financeiro mais agradável. Então, para quem está buscando projetos, para quem está buscando situações positivas no lado financeiro, vai ter um resultado melhor. Uma outra característica boa é que o lado familiar fica em paz e sossego. Então, isso é muito bom, isso é muito positivo. Boa sorte, Capricórnio! Beleza! Boa semana para você de Capricórnio!